A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Mulambo, bruxa rica do inferno Me devolva aquele amor com sete egos Eu lhe peço, com um bode preto Eu faço nossa aliança Com a ti Maria Mulambo, me devolva a esperança E bruxa rica, rainha das sete Sexta-feira, vou buscar seu ribeirão Que ficou lá na ribeira Se a pedra é durão de águia Se quebrar e coração de bomba girar É difícil de enganar Maria Mulambo, ela é fiel Amor, amor, amor Amor é uma palata Pra deixar me dar valor Amor, amor Amor, amor, amor Amor é uma palata Pra deixar me dar valor E quando ela chega É pra te conferir E se orgulhar Ai, de ser mulher Todos querem saber Onde é a sua morada Moradora de Mulambo Serenou na madrugada Ai, serenou Alam�ê, alamue Alamu, alamue Música 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 Música